Os grupos autorais, eles tinham uma possibilidade de tocar em locais, festas, eventos, bem maior que hoje em dia. Então, o Apocalipse, ele se aproveitou dessa, digamos assim, desse cenário da década de 80 e tocou então com vários grupos conhecidos, nenhum de nós, TNT, Garotos da Rua, Defala, Astarote, etc. Fez shows, apresentações, solos, mas basicamente na Serra Gaúcha. E nós viemos tocar na capital com o Grupo Voo Livre, alguns festivais e trabalhamos também o lançamento do nosso primeiro LP. Nós ganhamos o circuito de rock na Serra, viemos tocar em Porto Alegre e fizemos a apresentação na usina do gasômetro. E, enfim, daí saiu o contrato com a gravadora, a CIT, na época era a CIT. Então, para gravar o nosso primeiro LP, nós fomos no Polo Petroquímico e escalamos aquela torre enorme que tem lá, com dois carros de bombeiro, proteção nos ouvidos, luvas, óculos, quer dizer, era um perigo escalar aquela torre lá incandescente. E fomos lá no topo, na época era um trio Apocalipse, e tiramos as fotos da capa do disco e o disco foi lançado em vinil, não tinha CD naquela época. Esse disco é que abriu as portas, porque nós mandamos ele para São Paulo, o pessoal de São Paulo não gostou muito. E aí um fã de rock progressivo, que é o Dario Axel Rude, que tem uma das maiores coleções de rock progressivo do sul do Brasil, ele mandou esse material para a França. Tinha a maior gravadora, na década de 90, a maior gravadora independente de rock progressivo do mundo era na França, se chamava Muzé. E nós, como não tínhamos muito conhecimento, o Dario fez esse contato para nós e eles gostaram muito do material, começaram a vender os LPs para um público específico que gostava desse estilo na Europa. E nós enviamos uma demotape de um novo material que nós tínhamos em 1993, e eles mandaram um contrato de cinco anos para nós começarmos a lançar esse novo material na Europa, e eles fariam essa distribuição mundial. Essa distribuição mundial seria feita justamente para o público seleto do rock progressivo. Então, mais ou menos funciona como nós temos hoje em dia outros estilos musicais. Nós temos um público seleto de jazz, o pessoal que vai ouvir T-Coree, que vai ouvir Miles Davis. Enfim, tem o pessoal que gosta disso. E tem o pessoal que gosta, por exemplo, de música clássica, o pessoal seleto que vai procurar música clássica. Existe a mesma coisa para o rock progressivo, que o pessoal que gosta de Yes, James, Pink Floyd, Hirsch, etc., começou a ouvir o Apocalipse. Música Música A arte 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí